Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Programa Sem Limites, com Micael Posidonio. A minha avózinha, as tias, todo mundo quer mãe, toda mulher quer mãe. Feliz dia das mães, peço perdão, beleza? Porque a correria acontece no dia a dia, né? E a gente acaba esquecendo, mas a produção do Sem Limites mandou avisar aí, beleza? E estamos juntos de maio, tá bom? Rapaz, quem é do mês de maio? Quem faz aniversário do mês de maio? Pra quem não sabe, eu faço aniversário, completo um aninho, dia 22 de maio. O Cleuton também, ó, o nosso cortador Cleuton, né? É o diretor de imagens, né? Faz quanto, Cleitinho? É hoje? Sério? Ah, foi quinta, show! É verdade, o Cleitinho foi quinta passada aí, fez aniversário. Né? Feliz aniversário, Cleitinho, antecipado aí, beleza? E todo mundo que faz aniversário na quinta-feira. Ó, no mês de maio. Ó, deixa eu falar aqui, ó, Pizzaria Luiz Fratelli chegou de noite, bateu a fome, você quer comer, quer comer bem? Vá lá na Pizzaria Luiz Fratelli. Me caiu, Pizzaria Luiz Fratelli fica localizada aonde? Lá na Avenida Contorno Norte, número 626. Inclusive, meu aniversário, quarta-feira, se Deus quiser. Vou lá na Pizzaria Luiz Fratelli, vou pedir pizza de chocolate, pizza de calabresa. Eu amo pizza de calabresa, pizza de mussarela. Ai, meu sabor favorito. Rapaz, eu vou na pizzaria, às vezes, com a minha namorada. A gente pede uma pizza, minha amiga, de calabresa e de mussarela. Ela come a mussarela dela, come as calabresas. E é isso aí, é muito bom, Pizzaria Luiz Fratelli. Lá também, rapaz, tem a roleta. Como funciona a roleta, Micaelzinho? Você tá com a sua família, vai pedir aí duas pizzas, né? Um refrigerantezinho, passou o limite de 50 contos, você tem direito a rodar a roleta. Rodou a roleta, tem lá um salgado, tem pizza grande, né? Tem pizza média, tem um refrigerante, você pode ganhar uma vitamina. Pode ganhar também açaí, porque lá é pizzaria, sorveteria, né? E também vende açaí. Você pode, você lá pode ganhar refrigerante. Rapaz, muita coisa boa na pizzaria Luiz Fratelli. Detalhe, lá tem um espaço kids que você vai lá jantar, né? Merendar, leva a sua criancinha, vai ficar lá brincando no parque enquanto a sua pizza chega. E também você pode merendar e jantar, né? Começar a sua pizza, seu salgado, seu hambúrguer, enfim. Lá no andar de cima, beleza? Vendo as estrelas, coisa bonita demais. Beleza? Tamo junto? Pizzaria Luiz Fratelli. Agora, vou mandar um alôzinho aqui pra galera do meu Instagram. Pode ser, produção? Pode ser? Vou mandar um alôzinho aqui pra galera do meu Instagram. Você estava com saudades, né? Do Mikaelzinho? Posso ir, Doninho? Ó, queria chegar aqui e mandar um alô pro Loirinho. É o Bruninho, rapaz. É o Bruno, arroba loirinho aí, 2024. Já gravou aí com a galera do 085. Top demais, rapaz. A galera estava falando aqui que está com saudades, né? Do tempo que eu ia no centro de Calcar. Porque faz muito tempo que eu não ando no centro. Eu confesso, admito, fico envergonhado. Não é porque a gente vai gravando tanto canto. E a Calcar que a gente tanto gravava no centro, a galera está com saudade. Mas eu vou voltar lá, beleza? Queria também mandar um alô aqui pra Jane Araújo. Diretamente do Padre Romualdo. Jane Araújo e sua família, o Júnior, o Vitor. Todo mundo ligadinho aqui no programa Sem Limites. A Marcelina Souza, né? A Alícia, né? A Marcelina Souza aí. Diretamente da Cigana. Queria agradecer a galera lá da Igreja da Cigana que me fez o convite, né? Quase toda terça-feira eu estou indo lá. Já fui duas terça-feiras consecutivas. Beleza? E pode estar chamando aí que eu vou estar indo. E também um alô aqui pra um amigo Erasmo Saldanha. Ligadinho diretamente do Jardim Guanabara. Alô, Erasmo! Tamo junto demais. E o João Revaneldo, beleza? Agora, ó, chegou aquele momento dos Sem Limites que todo mundo ama, todo mundo gosta. São os vídeos engraçados da internet. Produção, libera aí. E o João Revaneldo! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é bom? O que é isso?